Essa pesquisa sugere 225, esse gráfico sugere 251 mil, só perdendo para doença cardiovascular e câncer. E aí nós passamos um pouco para o conceito do higienismo como um todo. Nós, desde 200 anos atrás, quando a profissão médica ainda sugeria que dieta é algo absurdo e não tem nada a ver com doença e saúde, ainda eu conheço oncologistas que alegam que dieta não tem nada a ver com saúde, nós já sugerimos que existe uma dieta específica para cada tipo de espécie. Se é um porco, come tubérculos. Se é um pássaro, geralmente come grãos. Se é um animal que se parece com um animal carnívoro, geralmente come carne. Se é um animal que se parece com uma vaca, geralmente come grama. Se é um animal que se parece com um chimpanzé, com um macaco, come fruta e vegetal. Então, é meio que óbvio que toda espécie tem uma dieta específica, mas apenas seres humanos não. Devem comer de acordo com o seu habitar, já que a gente dominou o globo e conseguiu esquentar nossos corpos em qualquer parte do globo, não só nas florestas da África, como era para ser, como foi durante milhões de anos. Então, combinação alimentar era uma das coisas que a gente sempre sugeriu, que não existe hortifruti na natureza, então nós temos que comer de forma extremamente simples. Preferência monorrefeições como todo tipo de espécie come na natureza. Mas isso para qualquer nutricionista ou médico seria algo um tanto quanto absurdo. Obviamente, se você vindo de uma perspectiva de comida cozida, quem quer comer só arroz ou só feijão em uma refeição? Mas se você vem de uma perspectiva frugívora, comer só melancia em uma refeição é uma coisa bem prazerosa. Equilíbrio emocional, ou seja, você está ou equilibrado ou envenenado. Quando você come sem equilíbrio emocional, depois de uma briga ou qualquer coisa do gênero, isso na verdade não faz bem, mas faz mal. Por isso que a gente perde a fome geralmente quando a gente está depois de uma briga ou qualquer coisa do gênero. E a condição de saúde do organismo. Você tem que respeitá-la pra saber o quanto vai alimentar um paciente. Ortopatia. Doença correta. Nós sugerimos que a doença que nós vivemos, na verdade, não é doença, mas simples um mecanismo de reparo. Você introduz inúmeras coisas erradas no seu organismo, ele começa a se limpar, se reparar, se regenerar. Só que esse mecanismo de reparo produz sintomas. Os sintomas são o que nós chamamos de doença, mas na verdade eles são a cura. O que nós deveríamos fazer é, como nós de início chamamos, o fazer nada de forma inteligente. Só que a gente faz tudo de forma ininteligente. Ou seja, a gente tenta curar a cura. E assim, parando o processo de reparo e redirecionando pra coisa tóxica que a gente ingeriu, acreditando que essa coisa iria nos curar. E não é o remédio que para o processo de regeneração prévio. É o corpo que sente alguma substância nova entrando e redireciona a energia praquilo e para o processo prévio. Sintomas são a forma da natureza indicar que alguma necessidade biológica não está sendo fornecida. Tosse, espirro, febre, diarreia, vômito, prostatação muscular, inapetência alimentar. São todos mecanismos coordenados pelo sistema nervoso central em prol de redirecionamento de energia e indicar ao hospedeiro que, fechado pra reparos, volte mais tarde. Como todo animal na natureza faz, quando machucado, quando com sintomas, ele para de comer até a fome voltar. E obviamente isso é um indício do mecanismo de reparo ter sido finalizado, ter sido completado. E aí nós temos há 200 anos atrás uma prática muito comum que se chamava de sangria. Ou seja, se cortava uma parte danificada, uma inflamação, alguma coisa que a pessoa tinha no braço, por exemplo. Ou seja, se tirava meio litro, às vezes até um litro de sangue do paciente em prol de curar. Tirando o sangue ruim que estava naquela parte. Aí eu adoro uma citação do Shelton. Fazendeiros sangram porcos para matá-los. Médicos fazem sangrias em seus pacientes para curá-los. Em 1800, um descontentamento do povo nos Estados Unidos com a alopatia como um todo. E começaram a surgir as terapias naturais. Ou seja, naturopatia, naturologia, hidroterapia, entre osteopatia, quiropraxia, entre inúmeros outros nomes de terapias naturais. Obviamente, com a profissão médica recomendando sangria, uísque, janelas fechadas, evitar água, não recomendava higiene corporal, dieta, estilo de vida, não tem nada a ver com saúde. A matéria médica no presente momento era sangria de até meio litro de sangue, ópio, mercúrio, quinina, solução de ferro, uísque, laudano, chumbo, antimônio, arsênico. E a matéria higienista sempre foi sol, ar puro, água pura, dieta adaptada a nossa espécie, exercício físico, jejum, interação social, amor, contato com plantas e animais. Vix Metricatrix Naturae, as forças curativas da natureza. Dr. Isaac Jennings, fazer nada de forma inteligente. Ele foi o primeiro a sugerir o conceito do higienismo, por volta de 1820. Ele deu pílulas placebo para os seus pacientes, ou seja, feitas de pão e água. Porque depois de 20 anos de medicina, vendo que seus pacientes, quanto mais ele tentava tratá-los, pior eles ficavam. Ele, pegando os conceitos de hipócrates, de jejum e dieta, sugeriu aos seus pacientes que eles só, simplesmente, as pílulas só funcionavam se eles dormissem cedo, pegassem sol, praticassem atividade física, comessem muitos frutos e vegetais, evitassem produtos carnes e por aí vai. Ele fez várias recomendações de estilo de vida e botou os pacientes com remédio placebo. Eles acabaram ficando muito saudáveis. Ele ficou famoso, foi condecorado pela faculdade Yale, etc. E depois de alguns anos ele veio à tona e falou, olha, eu não fiz nada. Quem fez foram vocês, vivendo de forma saudável e assim evitando a doença. E aí, com isso, ele foi extracizado, proibido de praticar medicina. Ele foi extracizado, proibido de praticar medicina, mas escreveu livros sobre o assunto, que ele chamou de ortopatia, ou seja, doença correta do grego, e passou à frente. Com o tempo, higienistas querendo um nome, acabaram desenvolvendo o nome higiene, não de higiene corporal, mas de higieia, a deusa grega da saúde. O signo Dr. Erthrow, a natureza não forneceu remédios para doenças. Existem apenas penalidades. Não existe cura, mas um retorno à obediência. O Dr. Tilden, a natureza retorna ao normal quando os hábitos que causam a enervação são deixados de lado. Não existe cura, no senso generalmente compreendido. Se um tem um amor pelo tabaco, qual o remédio? Parar o uso do tabaco, é claro. Se um tem seu coração gasto por choque, como nós vemos em pessoas que fazem apostas, ou homens que mexem com o mercado de ações, qual é a cura? Drogas? Não. Remover a causa. Dr. Herbert Shelton, enquanto o processo de regeneração não foi compreendido, o homem acreditou que o poder de regeneração residia em substâncias e coisas fora de si mesmo. Ele logicamente buscou meios extrínsecos de cura, e uma arte de cura foi o desenvolvimento lógico. O sistema da medicina, como conhecemos, na atualidade foi um desenvolvimento lógico da falácia que o poder de regeneração reside em forças extrínsecas. Quando pessoas comem alimentos contendo químicos, principalmente açúcar e óleo, os seus cérebros se tornam artificialmente estimulados pela secreção de dopamina, que leva a comer em excesso obesidade e as doenças de excesso dietéticos. Dr. Alan Goldhammer. O Dr. Joe Furman. Você não pode comprar saúde. Você tem que merecer através da vida saudável. O Dr. Guern, que foi a minha principal inspiração ao crudivorismo. Muitos alimentos que são cozidos, tais como os grãos e carnes, que seriam, em outro caso, inapetentes e inconsumíveis por humanos, o cozimento permite esses alimentos ultrapassar os mecanismos sensoriais de guarda do nosso cérebro, que naturalmente nos protegeriam de ingerir substâncias não naturais e não saudáveis. Essencialmente, cozinhar torna possível nós comermos e chamarmos de bom alimentos que em outra ocasião seriam vistos como estragados.